A programação do Natal da Mineiridade segue a todo vapor no Circuito de Liberdade e a Biblioteca Pública também entrou na festa. Muita alegria e empolgação do coral, mas nem tanta afinação. E pode um coral de desafinado ser tão agradável aos ouvidos? A alegria e a entrega à música são as marcas do grupo, que há sete anos reúne pessoas que gostam de cantar. Quando nós cantamos, nós elaboramos nossas emoções, nós expressamos, resolvemos muitas coisas, e a gente nem se dá conta disso. E é um grupo que a pandemia nos provou isso, né? O trabalho com coral ao longo da pandemia, nós ficamos dois anos trabalhando de forma online, ele trouxe muita força a todos nós. Para o Natal, o grupo preparou um repertório eclético e trouxe a poesia para a apresentação. A gente pode errar a nota, mas não pode errar a afinação no amor, na alegria, na solidariedade. E o Natal é a festa do amor, é o nascimento do menino Jesus que veio dizer só para a gente se amar. Tão simples, né? O coral Desafinados foi a atração da noite na Biblioteca Pública Estadual, que tem mais programação especial de Natal, hoje e amanhã. Na biblioteca a gente não podia ficar de fora dessa festança da mineridade mesmo. E aí a gente entrou em contato com alguns parceiros, amigos da biblioteca, e fizemos esse convite para se apresentarem especialmente nessa semana que antecede as comemorações do Natal. E a gente está nessa semana, até dia 23, com uma programação super rica e gratuita para a população aqui no nosso teatro. Marri, Marri, Marri Cristo, Cristo, Marri, Marri.